Olha meu povo, o repórter polícia está de volta aqui na rua São José no bairro Bacuri Vocês viram aí na matéria anterior como é que estava aqui a situação Aqui não passava mais nejumento E aí nós levamos a matéria até o prefeito Fábio Gentil e as autoridades competentes E aí quero mostrar pra você que a gente mata a cobra e mostra o asfalto Queremos aqui, eu não, o povo Quero agradecer aqui o secretário Murilo e o prefeito Fábio Gentil por ter feito aqui A operação tapa-buraca aqui no bairro Bacuri na rua São José Que aqui está uma desgraceira, parecendo que estava de pirulito Está aí ó, é o repórter polícia para as redes sociais E aí 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 Abertura